E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Blast Global, o guia de equipamento que você tava esperando pra poder ajudar você aí a tá subindo o seu poder, as estratégias que eu estou usando e que a galera do clã tá me passando, beleza? Então, já deixa o like, se inscreva no canal se você tava esperando por esse vídeo aí. E é claro, mano, comenta aí qual vídeo que você quer ver relacionado a Blast Global aí e quais jogos você quer que eu traga aqui no canal, que seja do meio NFT ou até mesmo que não seja NFT. Tem um jogo aí que você tá esperando, você quer ver aqui no canal, traz aí também, bota nos comentários que eu vou trazer pra vocês aqui. E é claro, rapaziada, eu não posso deixar de falar pra vocês, pra vocês fazerem o cadastro na CoinExx. CoinExx que é a patrocinadora aqui do canal, CoinExx que tá revolucionando, né? O mercado cripto, botando várias criptomoedas, fazendo várias parcerias, trazendo os eventos, promoções. Lá tem swap, futuros, tudo que você precisa dentro de uma corretora descentralizada. Não sabe o que significa isso? Isso é o que você precisa com tudo que tá acontecendo aí, rapaziada. Fica de olho nas criptomoedas ainda que o mercado tá aquecido e tá subindo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Vamos lá, galera. Primeira coisa, a gente tem que começar pelo básico do básico do básico, que seria começar pelo básico, rapaziada. Três pontinhos, equipamento. Vamos dar uma olhada aqui nos meus equipamentos. Fortificar. Fortificar, você deve fortificar o máximo que você conseguir sempre, beleza? Olha só, tem aqui no 49, no 49, né? E o meu objetivo é deixar todos no 49, beleza? Esse é o meu objetivo. Esses aqui já estão no 39, já vai ser fácil também passar aqui pro 39, 39. E aqui pro 29. Pra você conseguir esses itens aqui, né? Uma coisa que você não pode deixar de fazer é poder comprar, tá? Tem aqui na loja da guilda. Você vai ver que eu já comprei o meu, ó. Tá esgotado. Você pode comprar dois mitril por dia, um ametista por dia e comprar o tomo de arenito. Que isso aqui também vai ser muito útil pra subir o seu poder, beleza? Isso aqui, no caso, é pra um outro vídeo. Mas esses três aqui são recomendados pra você comprar logo no início, tá bom? Então esses aqui, foca nisso daí que vai valer a pena pra vocês, beleza? Então olha só, comprou aquilo ali, você vai vir aqui em fortificar, você vai tá upando tudo isso daqui. Isso daqui é uma parte muito importante dos seus equipamentos. Vai fazer o seu poder subir, vai fazer todos os seus equipamentos aí melhorarem. Incrustar, mano, que são as pedras, né? Essas pedras aqui que valem muito a pena, tá? Tem gente que já tá full dessas pedras aqui. Mas isso aqui também vale a pena. No 2x2, conforme você vai subir no seu ranking, você também vai ganhando essas pedras aqui. Então vale a pena você tá fazendo 2x2 como todas as suas diárias. E isso a gente vai entrar nesse detalhe das diárias. Essa parte do incrustar, você pode botar nos seus equipamentos também, pode evoluir, não tem problema. Muita gente, eu tô vendo que tá com medo de gastar recurso à toa. Quando você troca o equipamento, vai manter o fortificar, vai manter o nível dele. As pedras vão continuar porque elas ficam no slot, não no equipamento. O refinar, cara, o refinar também é muito bom, tá? O refinar também é muito bom porque esse refinar aqui, rapaziada, ele vai aumentar bastante o seu poder. Só tem um problema que você tem que ficar ligado. Quando você tem o refinar e você der pecar e você morrer enquanto você está a pecar, você tem a chance de perder esse refino. Aonde você vê isso? Voltando aqui. Olha só, rapaziada. Você vindo aqui em personagem, você vai ver aqui que é o notoriedade. Você clica nesse ponto de interrogação. E você vai ver aqui, ó, castigo, né, se você der pecar. Se derrotado por jogador em região selvagem, chance minúscula que um equipamento equipado aleatório com nível 10 de refinamento ou acima tenha nível reduzido em 1. Então, provavelmente, quanto mais notoriedade você tiver ali, né, mais pecar você estiver, mais chance de você perder os seus refinamentos, beleza? Então, a questão do refinamento é isso. Ele vai dar um poder, mas você vai ter ciência que se você der pecar, você pode se prejudicar, beleza? Vamos voltar lá para os equipamentos para a gente dar toda essa analisada. Eu não vou entrar nessa aba aqui de acender equipamento, porque isso aqui é um conteúdo mais avançado. E até porque você precisa desses itens aqui, que são os itens de leilão da guilda para você estar criando um equipamento, né, que é um equipamento muito melhor. Porém, é mais complicado aí a gente estar buscando isso daí, beleza? Então, eu vou me atentar apenas ao básico. Vamos falar de extrair. Eu não aconselho você extrair equipamentos abaixo do nível 60, beleza? Então, olha só, eu tenho nível 61. Se eu quiser extrair atributos de um equipamento lendário para esse equipamento aqui, já é interessante, tá? Já é interessante porque vai subir muito o poder, beleza? Então, eu acho que vai ser já a partir do nível 60 interessante. E até chegar ao nível 55, 53, aqui ó, que nem 48, já não é tão interessante assim, beleza? Mas a partir do nível 61, eu já acho que já vale a pena. Como que você vai conseguir equipamentos melhores? Três pontinhos. Você vai vir aqui, ó, em lutar e mais morra. Quanto maior o nível da mais morra que você vai estar enfrentando, melhor as recompensas, logicamente. Então, olha só, eu tenho aqui a recompensa aqui da normal, tenho a elite, tá? E tenho a de grupo. Por que que a de grupo ela é mais importante? Galera, a de grupo, ela você pode fazer até 10 pessoas, tá? Você pode se juntar com a galera ali do seu clã pra poder estar participando. Por que que essa daqui, ela é muito boa e muito importante, rapaziada? Porque a mais morra de grupo, ela tem a chance, né, de vir equipamentos de classes. Então, realmente, os equipamentos que vão vir aqui nela são melhores do que os equipamentos que vão vir nas anteriores. É uma raid mais difícil. Pra alguma galerinha aí, eu vi alguns youtubers, eu vi uma galerinha aí falando, Ah, Diego, ó lá, fulano falou aí no vídeo dele que o jogo é só automático. Entra nessa raid aqui e tenta fazendo automático. Galera, eu sou um defensor do Mifor, pra mim o Mifor é o maior jogo NFT que teve, tem até hoje aí, free to play, né? Que você pode entrar sem gastar um real. E, cara, esse jogo tem 10 vezes mais mecânica pra você fazer os bosses do que dentro do Mifor, tá? Esse jogo aqui tem ali as classes, ela tem habilidades bem específicas, tá? O Paladino, o Paladino é o único Paladino do NFT, né? Como o Léo, um amigo meu, disse. É, o Paladino, ele tem a build dele ali de defesa, tem a build de cura, tem o controle, tem o stun, do mesmo jeito que o Priest cura muito também. Ele prende com a raiz, ele puxa. O Berserk, ele agra, pula pra cima, ele te derruba. O Arqueiro DPS junto com o Mago, que também tem alguns controles ali também. Então, existe uma mecânica, o PVP aqui, cara, se você tiver com um time bem bolado também, montar uma estratégia legal, 2x2, né? Tem o PVP massivo ali também. Então, o que acontece? Nessas raids aqui, até mesmo na Elite, se você vir numa Elite level mais alto, vai ter uma certa dificuldade em você conseguir passar ali no automático, beleza? Normal você passa de boa, tá? Normal você consegue passar bem tranquilamente aí. Voltando aqui, rapaziada, para os equipamentos, vamos lá. Você quer pegar equipamentos melhores, né? Então, você tem a chance de pegar lá nas morras, você vai poder tá pegando aqueles equipamentos e o pano, mas também existe um outro local. Quando você vem aqui em tarefas diárias, você vê que algumas missões de guilda tem aqui, ó. Partida no desafio da guilda, aqui, ó, desafio de contribuição da guilda, caçador de recompensas na guilda também. Tem várias coisas aqui que você vai ganhar alguns itens interessantes, beleza? E tudo isso que você vai fazendo, além daqui da semanal também, você ganha os ticketzinhos da guilda, tá? Esse jogo, galera, vou jogar sem guild, é extremamente ruim para você. E esses pergaminhos vai ajudar você a subir muito o seu poder. Vamos lá, como que você vai usar? Além de você usar aqui no bazar, na loja da guilda, tá? Que são itens importantíssimos para você usar, você vai usar aqui também nos prédios da guilda. Vindo aqui em prédios, aqui, ó, faculdade de equipamento. Você vai reparar que aqui no canto superior, ele vai avançando de acordo com o level da guilda, tá? Tá vendo que eu tenho 19 aqui agora, tá? É, eu tô zerado, eu peguei o meu elmo 61 aqui, meu elmo lendário, o 61 tem 5% de chance de vir. Ó, você vai vindo ali, ó, tem os outros equipamentos. Então, rapaziada, você vai poder usar todo o teu material desse daqui, que é o pergaminho da guilda que sobrar, para poder pegar equipamentos aqui. No prédio do lado, você vai estar pegando a arma e vai estar pegando a armadura, que são os dois equipamentos que mais sobem poder dentro do jogo, tá? Diego, olha lá, qual poder, qual os equipamentos mais importantes que a galera mais vai comprar? São esses aqui, arma e armadura. São que vai subir mais poder, são que vai te deixar mais forte ali no geral. Todos são importantes, mas esses aqui, eles realmente são muito importantes. Até tu olha aqui, ó, pra aprimorar, pra refinar tudo, ele é mais caro, a arma e também esse peito aqui. São os dois mais caros pra você evoluir o nível deles, beleza? Então, rapaziada, você vai vir aqui e vai estar fazendo isso. Só que eu vou dar uma dica muito importante pra vocês, isso aqui é um guia completo, então eu tenho que vir aqui em equipamentos. Ressonância. Quando você vier em ressonância, você vai ver aqui, ó, que aqui já tá liberado. E aqui não tá. O que que eu preciso pra tá liberando isso daqui? Eu preciso de um arco level 50, mais, né? Um colar level 50, um peito level 50, e um anel level 50, beleza? Aqui já passa pro 60. Então, eu venho aqui, ó, já tenho, então eu preciso de uma arma nível 60, pode ser arma roxa, interessante. Quando você completa isso daqui, você vai subir o seu poder e vai ganhar essas estatísticas aqui. No caso aqui, ó, ataque físico, HP, tenacidade e bloqueio. E como que eu consigo isso daqui? Do jeito que eu falei pra vocês, aqui já mostra, comércio, leilão da guilda, mas morra, tropa elite, mas morres de grupo, chefe mundial, comércio, prédios, tá? É a maneira mais, entre aspas, fácil de você conseguir. Então, eu preciso de uma arma level 50. Eu vou vir aqui em prédios, faculdade aqui, onde faz a arma, e vou mudar para nível 50, beleza? Então, vai diminuir a quantidade de pergaminho que precisa, tá? E eu vou vir aqui e vou completar. E eu, toda vez que sobrar, eu vou vir aqui e vou tá pegando, vou vir aqui e vou tá pegando. Assim, né, eu vou tá conseguindo liberar todos aqui e vou tá ativando, né, essa ressonância. Isso vai fazer com que o meu poder suba. Ou você pode vir aqui e procurar lá no comércio, ó. Vamos ver quanto que tá. 648 diamantes. É muito caro, né, rapaziada? Ó, aqui tá. Vamos ver o peito. Vamos ver o peito. Comércio. 406, tá? Mais barato. Ó, o mais barato aqui é 406. Beleza? Então, isso aqui já serve mais pra quem é caixado e tal. E é claro, né, rapaziada? Olha o valor desses equipamentos. Por isso, conforme você vai evoluindo e você vai progredindo no jogo, no mercado vão ter itens melhores pra você vir atrás e você também poder botar itens pra vender. Então, se você vem aqui, olha só. Vamos lá, equipamento, guilda... Vamos lá, prédios. Se você vem aqui e você pega uma arma level 60, depois você pega a outra e a outra vem ali pra comercializar, pra você poder vender. Vamos lá, uma arma level 60. quanto será que tá valendo uma arma level 60, rapaziada? Aqui, ó. Level 60. Aqui tem level 60 arma dourada. Vamos ver. Olha só. 2.640. Só tem uma. Então, esse cara aqui, ele botou esse valor. Não sei se ele vai conseguir vender, porque é muito diamante, mas talvez se ele botasse talvez uns 2.000, 1.800, ele conseguiria vender bem tranquilamente. Mas, como que ele conseguiu isso daqui? Cara, ou ele pode ter conseguido na raid, como eu falei pra vocês, ou simplesmente ele veio aqui no prédio da guilda, roletou, que isso aqui a gente ganha diariamente, é só fazer todas as tarefas da guilda, tudo. Galera, todas as diárias. Façam todas as diárias. Algumas tem horários específicos, outras não. Façam todas as diárias, veio aqui e forjou. Pum. Forjou, veio aqui um lendáriozão, o treidável. Paulou, mano. O cara ganhou já, boa. Isso aqui você tem chance de fazer todo dia. Tanto arma, quanto armadura, quanto aqui todos os outros equipamentos também. Beleza? Eu acho que eu passei um guia rápido pra vocês aí. Se você não viu o guia, você quer saber como é que faz pra ganhar diamante. Se você não viu o guia de diamantes aí, eu soltei. Olha só, nem vi. Não abra. Você foi avisado. Caramba, conseguiu 20 vitórias, conseguiu na arena 2x2. Os erguers. Caramba, mil diamantes. Quem ganhou aqui? Olha, a galera aqui do clã que pegou, que resgatou. 35, 48, 39. Olha quanto diamante a galera do clã ganhou, rapaz. 59 o Subaru ganhou, 104 o Deco ganhou. Galera, muitos diamantes. Foi o que mais ganhou. O que vem um like geralmente é o que ganha mais. Então, se você não sabe como você ganhar diamantes aí, o link tá no cardzinho aqui em cima. Cara, eu acho que eu dei uma passada boa pelos equipamentos. Ah, tá, vou passar pra vocês alguma dica aqui agora. Dica extra, só pra quem ficou até o final do vídeo. Vindo aqui em eventos, missão do aventureiro, você vai ver que tem a missão de extrair equipamento. Tem alguma aqui, ó. Extrair equipamentos no total de 20 vezes. Aqui na frente tem uma de extrair 40 vezes. Só que aí, se você clicar aqui, botar pra extrair, você vai ver que vai pedir de cores tal. Então, você pode ir agora. Tá de brincadeira comigo. Muito caro pra extrair o equipamento. Mas, não é assim que você vai fazer. Você vai tá equipando, tá, um item azul. E na hora de extrair, você vai pegar um outro item azul para extrair pra dentro desse item azul que você já tem equipado. Aí, eu não tenho agora nenhum azul pra mostrar pra vocês. Se eu tivesse, eu mostraria. Mas, ele vai pedir só, né, o cobrezinho. Só essa moedinha aqui, ó. Que é a pratazinha, né, que a gente ganha. Moedinha de prata. Então, rapaziada, quando você for fazer as missões de extrair, faça as missões de extrair com itens azuis. De item azul pra item azul. E assim, você não vai gastar cores tal e você vai conseguir terminar a sua missão do aventureiro. Você vai ver que a gente vai ganhar uma montaria aqui roxa depois. Então, você vai conseguir extrair 16, 20 e tal. E você consegue fazer isso muito tranquilamente. Galera, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários aí. Eu queria trazer esse vídeo já pra vocês aí. Já tinha um tempo já pra vocês tirarem suas dúvidas em relação aos itens e os equipamentos do jogo, tá? Caso tenha mais alguma dúvida relacionada, pode ser equipamento ou qualquer outra coisa do jogo, bota nos comentários aí que eu vou trazer pra vocês, beleza? Um abraço, valeu, é nóis e fui! E aí